Você pergunta e eu respondo, deixa nos comentários qual a sua dúvida, o que você está passando hoje, qual o vídeo que você quer que eu traga aqui no canal, só deixar nos comentários que com certeza eu vou trazer um vídeo respondendo, certo? Desde essa segunda-feira iniciamos aí uma sequência de vídeo, todos os dias teremos vídeo das 17h às 17h30 e das 19h às 19h30, teremos dois vídeos por dia de segunda a sexta, beleza? Então o vídeo das 17h será sempre respondendo os comentários que é deixado a mim e o das 19h sempre vai ser com dicas e manejos e com continuidade aí aos desafios que a gente sempre está fazendo aqui no canal, beleza? Então eu separei algumas perguntas, família, que foram feitas para mim mais recentes, certo? Por isso que é importante, família, eu postar o vídeo e vocês já deixarem nos comentários qual a sua dúvida, porque são os primeiros que eu consigo ler, são nas primeiras horas, nas primeiras 24h, tá ok? Vamos lá, a primeira pergunta, deixar na tela também para vocês acompanharem, a primeira pergunta é do Fernando Cardoso, certo? Boa noite, meu amigo, qual a mexida de um azulão frio com fêmea? Meu querido, eu estou fazendo um desafio justamente sobre isso, beleza? Abrindo o azulão do zero, mas para adiantar você, não se mexe com fêmea quando o azulão está pronto, por quê? Porque o azulão quando está pronto, ele pode ali perder o interesse por fêmea e a partir do momento que o azulão perde o interesse por fêmea, fica muito mais difícil ali você conseguir firmar esse azulão quando ele começa a cantar. Então, mesmo depois que ele começa a cantar, ele vai ficar oscilando, não vai ter uma ordem firmada por ter perdido o interesse por fêmea. Quando o azulão faz isso, normalmente ele só torna a ter interesse por fêmea quando ele encontra uma fêmea que realmente agrade ele, beleza? E diferente do que muitos pensam, que azulão casa com qualquer fêmea, isso é mito, é mentira, azulão não casa com qualquer fêmea, assim como coleiro, como trinca e como outros pássaros, o azulão escolhe a fêmea. Caso você queira um vídeo somente sobre isso, pode deixar nos comentários que eu trago um vídeo explicando para vocês como que funciona essa questão, beleza? Então, azulão frio não se mexe com fêmea, azulão frio se mexe no manejo da rotina, ganha confiança do mesmo, depois passeia os curtos, depois quando o pássaro estiver cantando bem, e se vocês começam a trabalhar com fêmea, antes disso, eu sugiro que não mexa com fêmea, tá ok? Tá respondendo aí, tá respondido a sua pergunta aí, Fernando Cardoso, beleza? Um grande abraço e deixa outra dúvida aí que talvez eu volto aqui respondendo também, tá ok? Bora lá! Então, família, vamos para a segunda pergunta, e essa segunda pergunta foi deixada aí pelo Tiago Ferreira, certo? Vou deixar aí para ver se vocês conseguem entender essa pergunta, não entendi muito bem, mas o que eu pude entender eu vou responder, beleza? Vamos lá! A pergunta do Tiago Ferreira foi a seguinte, estou assistindo de Pernambuco, um grande abraço, um salve aí, que Deus abençoe grandemente todos os criadores aí de Pernambuco, certo? Estou assistindo de Pernambuco, tem dois azulão, um de Pegada Livre e outro de Cantoria, da CTR, que criatório. Os dois na mesma casa, só que ele colocou uma interrogação, certo? Essa interrogação, talvez ele quisesse perguntar aí, se pode ter os dois na mesma casa. E a resposta para essa pergunta é, sim, você pode ter um, dois, três, quatro, um, quantos azulões vocês quiserem, tá ok? Deixa eu te falar um segredo aqui sobre azulão de canto e azulão de fibra, certo? Para ser mais exato, mais claro para vocês, azulão de pegada livre e azulão de torneio. Só para vocês terem uma base, uma noção, beleza? O azulão de pegada livre, na maioria das vezes eles são solteiros, certo? Já o azulão de torneio são azulões de fêmea. Então vocês só precisam ali, saber dosar e respeitar o espaço de cada um, porque se você ficar apresentando fêmea diariamente para esse azulão aí, que serve para campeada, pode ser sim que ele perca o foco e comece a cortejar essa fêmea e comece a incutir com fêmea, beleza? Então eu sugiro que mesmo esteja na mesma... Ah, Johnny, escuta, não tem problema nenhum. Portanto, que ele não crie vício de fêmea, beleza? Evita estar mostrando. Mas para responder a sua pergunta, pode sim, pode ter dois, três, quatro, cinco, dez azulões, quantos azulões você quiser em casa, tá ok? Então vamos para a terceira pergunta, família. A terceira pergunta é do Josuel dos Santos, certo? Na verdade não é nem uma pergunta. Ele está falando que teve resultado com um método aqui. Inclusive eu vou deixar nos comentários fixados esse vídeo, caso você queira assistir. Fiz esse método e deu certo. O azulão era pintado, ficou todo azul. A muda encruada dele era forte, sem calda, careca, as coxas sem pena e etc. Eu só curtei essa parte aqui, mas enfim. Que método é esse que ele usou para curar aí a muda encruada do pássaro dele? É um método caseiro, o qual eu costumo usar aqui com os meus azulões, tá ok? Com os meus não, na verdade com azulões que eu pego de terceiros, porque meus azulões dificilmente encruam a muda, eu já expliquei isso para vocês. Mas enfim, o método que ele usou foi o prego na água, é um método caseiro. Hoje em dia muita gente conhece, mas até um tempo atrás poucas pessoas conheciam, certo? Eu vou deixar esse vídeo no primeiro comentário fixado. Você clica nesse vídeo e assiste ele, caso você esteja passando aí por problemas com o muda encruada, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter resultado, que vocês vão conseguir recuperar o azulão de vocês, beleza? Bora lá! Então vamos para a quarta pergunta, família. Esse nome aqui vai ficar difícil eu falar, o Zé Arroba, quer dizer, CB4. Essa pergunta que está bem aí na tela, família. Vamos lá! Boa noite, meu azulão não canta a três metros da fêmea, mesmo sem ver a fêmea. Família, deixa eu contar um segredinho para vocês. 70% dos azulões, quando estão bem acasalados, eles tendem ali a diminuir seu ritmo dentro de casa ou próximo da fêmea, certo? Alguns eles precisam estar em outros cômodos para que ele possa cantar o dia todo. Caso ele esteja em contato ou próximo da fêmea, ele vai se retrair, vai cantar muito pouco ou muitas das vezes nem vai cantar. Isso é uma coisa ruim? Não! Não para quem quer utilizar o azulão para disputas, como torneio, baderna, certo? Porque é um pássaro que trava facilmente com fêmea, tá ok? Então o que eu posso falar para você, meu amigo, para responder a sua pergunta é o seguinte, ele não está cantando com a fêmea por dois motivos. Ou ele é bem acasalado com a fêmea, você pode tirar ele do cômodo, que com certeza ele vai cantar. Ah, de onde mais está de longe na divisória, ele sente a fêmea muito forte quando ela pia, beleza? Se estiver em cômodo diferente, mesmo ela piando a sensação, o azulão entende que ela está um pouco distante dele, então ele vai cantar com mais força, certo? E o outro motivo é, ele pode simplesmente, essa fêmea pode simplesmente não ser fêmea dele, ele pode estar simplesmente travado com ela, que olha só, olha que interessante, família azulão, é um, a criação de azulão é magnífica, eu amo demais a criação de azulão por conta disso. Da mesma forma que o azulão trava quando ele é bem casado, o azulão trava também quando ele não gosta da fêmea. Tem muitos azulões, muita gente vai falar que isso é besteira, mas eu já passei por isso, e com certeza uma hora você vai passar e falar, caralho, não é que o Johnny falou isso mesmo? Tem até em fêmeas que faz o azulão travar. Travar, isso acontece muito com o trinca-ferro, certo? Tem azulão, tem azulão que eles realmente não são de fêmea e eles travam com fêmea, certo? Eles travam com fêmea, eles só tem aceitação boa com fêmea se ele realmente gostar da fêmea e entrar ali no processo de acasalamento, caso contrário ele trave e só vai cantar quando você tira, beleza? Não é que ele é casado, é que ele realmente trava com fêmea próximo dele, beleza? Isso acontece muito com o trinca-ferro, tem muito trinca-ferro que não é de fêmea, ou até mesmo de fêmea, só que tem fêmeas que faz ele travar, beleza? Então está respondida aí a sua pergunta, meu querido. Então vamos para a quinta pergunta e essa pergunta é do Renildo Lima, certo? O meu azulão está cantando baixo. Por que ele está cantando baixo? Vou explicar para vocês agora. O azulão pode estar cantando baixo. Ou por estar querendo dar uma pausa para a muda, ou recente de muda, ou não está aberto. Nem todo azulão se mantém cantando na mesma intensidade quando está frio, ou antes ou pós muda, beleza? Então, amado, tem muitos azulões que eles baixam ali a sua voz e só realmente vai cantar para fora quando estiver pronto. Tem muitos azulões desse jeito, beleza? O Bardock é um exemplo disso. Depois vou até falar do Bardock aqui no canal. O Bardock não está mais aqui em casa, família. O Bardock, quando ele começou a abrir, ele só cantava baixo. Quando ele firmou a ordem, ele voltou a cantar num volume ali, o qual realmente era o dele, beleza? Então, muitas das vezes, o azulão só está ou querendo entrar em muda, ou está pós-muda, né? Se estiver pós-muda, você vai entender, o azulão é seu. Ou ainda ele não está, simplesmente não está aberto. Então, você pode aguardar, segue os maneiros, vai seguir os maneiros que vocês verem aqui no canal. Com certeza, quando ele estiver firme, ele vai tornar a cantar normal, beleza? E por último, e não menos importante, é a pergunta aí do Josenildo Ferraz, beleza? Uma pergunta que foi feita para mim há 17 horas. Uma pergunta até recente, certo? No vídeo em que ele comentou, eu estava falando sobre alimentações. Quando eu falei sobre sementes, sobre estrusadas, certo? Que isso vem sendo aí um debate muito longo, de muitos anos. E ele falou aqui, ele comentou aqui. Se já oferecida a estrusada, ainda entra as sementes? E as estrusadas? Já são completas? Família, o pássaro, nenhum pássaro de semente pode perder o hábito de quebrar semente. Se você tira esse hábito dele, você está tirando dele um pouco de sua natureza. Aí muita gente vai falar de um animal, mas o pássaro é de cativeiro. A natureza está no DNA do animal, ele não deixa de ser um animal, beleza? Então, não é bom tirar o hábito do pássaro de quebrar semente. Então, é sempre importante servir sementes, sim, beleza? Não como alimento principal, como eu ensino para vocês, mas como complemento alimentar. E ele termina uma pergunta perguntando se estrusadas já são completas. Não, não existe nenhuma ração no mercado hoje no Brasil, e eu acredito que nem no mundo, que seja completa, que possa suprir todas as necessidades do animal. Então, é sempre importante, sim, você complementar com frutas, verduras, legumes. Obviamente que você não vai colocar todos os dias em grande quantidade, pois vai ter muitos pássaros que vai fazer o seguinte, ele vai cessar ali a ração, a qual vai dar uma sustância para ele bacana, e vai partir para o lado que é mais atrativo, certo? Portanto, é sempre importante ter um balanço, ter um controle nutricional, certo? Servir apenas complementos para complementar aquilo que ele precisa, como proteína animal, procurar oferecer cálcio no tempo de reprodução. Vitamina E no tempo de reprodução, isso estimula bastante a questão reprodutiva da fêmea e do macho também. Então, vitamina E, vitamina K, entre outras vitaminas e minerais, vocês vão encontrar onde? Em frutas, verduras, legumes, vocês podem estar oferecendo couve, folha de chicória, milho, entre outros, pepino, giló, entre outros aí, que você pode estar servindo aí para complementar a alimentação do seu animal. E semente, uma vez por dia. Como que eu costumo fazer com a mina? Eu coloco mais ou menos uma vasilha dessa aqui, uma vez na semana, e deixo para o pássaro. Às vezes ele passa dois dias, três dias para comer, eu não encho, tá? Deixo mais ou menos aqui. Passa dois, três dias para comer. Quando ele finaliza, eu cesso. E ele só come sementes na próxima semana, certo? Mas toda semana, meus pássaros têm contato com sementes. Sim, os meus pássaros não vivem exclusivamente de estrusada nenhuma, até porque eu não conheço nenhum estrusado a qual ofereça todos os nutrientes aí, o qual o pássaro precisa, beleza? Se alguém falar que oferece todos os nutrientes o qual o pássaro precisa, certamente essa pessoa sabe muito mais do que eu, certo? A gente nunca sabe de tudo, né? Mas até então, diante do meu conhecimento, do que eu busco pesquisar, do que eu busco conhecer mais sobre a criação, não existe ração no mercado que possa suprir todas as necessidades o qual o pássaro tenha, beleza? Então, tá aí, esse é o vídeo das 17h30, beleza? Mas tarde, eu tenho outro vídeo, todos os dias agora vamos ter vídeos das 17h30, das 17h30, das 19h30, das 19h30, tá ok? Um grande abraço e até o próximo. E não esquece, se você quer sua pergunta respondida aqui no YouTube, você pode deixar nos comentários que eu leio todos os comentários sem exceção, todos os comentários mesmo. Não fica um comentário batido. Alguns comentários que eu não curto é porque às vezes eu estou lendo na rua, então eu estou lendo na rua ali, eu só fico lendo ali rápido e acabo não curtindo. Os primeiros que eu curto e respondo, na maioria das vezes, é os comentários que são feitos nas primeiras horas que o vídeo é colocado no YouTube, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo, família!